Acabou as férias de Boku no Hero ou My Hero Academia, quer saber quais foram as minhas primeiras impressões dessa terceira temporada? Se liga que eu vou falar agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo de canal mangá que hoje trazendo as primeiras impressões desse primeiro episódio da terceira temporada de Boku no Hero. O que podemos esperar, como foi esse primeiro episódio, tudo isso você vai conferir agora, mas é lógico, se for novo aproveita e já se inscreve aí, inscrito Mangalático, lembre-se, manda o like, ativa o sininho e bora lá. Mas antes de eu falar, vamos conferir aí mais um quadro da sua coleção. E a coleção é do Matheus Lima e ele conta a história que ele nem viu como chegou nos seus 630 mangás, kkkk, essa é a mensagem que ele me mandou. Ele diz que tem muito carinho aí pela sua coleção. Tá na luta pra fechar Hunter, eu entendo como é bem difícil, bem complicado, mas tá feliz de poder participar aí desse momento que o nosso mercado interno passa com os mangás. Tomou a estante da mãe dele aí pra colocar os mangás porque o guarda-roupa tava envergando. Você chegou nos 630 Matheus, eu digo que pra você chegar no 1000 agora é um pulo, então logo logo você tá batendo aí na barreira, na principal barreira de todo colecionador, que é espaço onde guardar todos esses mangás. Eu adorei sua coleção, muito obrigado por ter compartilhado. Você que quer a sua coleção aqui no canal, ó, manda aqui no e-mail, conta um pouquinho da sua história, manda as fotos, que vai ser um prazer aí compartilhar a sua coleção assim como eu compartilhei a coleção do Matheus Lima. Então fico no aguarde aí das fotos da sua coleção. Então vamos ao que interessa, eu não tenho muito a acrescentar porque Boku no Hero é Boku no Hero. A animação tá ótima, continua como sempre ótima, como sempre aquelas cores vivas e bem chamativas estão presentes, que é um padrão já dentro dessa obra. E esse episódio começou um pouquinho tedioso porque foi uma apresentação dos personagens, as suas individualidades, uma reapresentação na verdade, né? O Deku contando um pouquinho como é que era a sua vida ali na escola. Então teve uma série de flashbacks dos momentos mais emocionantes de todo o anime até aquele momento. Foi até interessante ver ali o pensamento do Midori em relação ao seu passado, a sua evolução. Teve uns pontos ali de comédia que estão sempre presentes na série, que foram bem legais pra dar aquela quebrada no gelo. Talvez ali o final do episódio foi um pouquinho nostálgico, que aparece lá o Midori, né? O Deku encontrando um All Might naquele lugar que eles treinaram por 10 meses. E ele deseja sorte pro Deku porque ele vai precisar realmente. Então essa temporada eu espero que como as anteriores, seja uma evolução aí por parte do protagonista, de todos na verdade, né? Então acho que é interessante você seguir, não vai dropar nessa temporada, porque agora entra a parte do treinamento. E é bem tensa, bem emocionante, principalmente porque é uma das partes mais interessantes do mangá. Essa parte agora do acampamento. Então apesar de ter começado aí com esse episódio um pouquinho monótomo, Porque esse é o típico episódio que quando você está assistindo em sequência, você vai ver dois minutos que é de flashback e você vai pular. Até digo que talvez tenha sido um episódio um pouco desnecessário fazer esses flashbacks, Porque a segunda temporada acabou faz muito pouco tempo, já lançou a terceira, então a galera ainda não esqueceu de nada aí do anime. Mas colocaram ali pra encher um pouquinho de linguiça esses episódios de flashback. Nada de novo, aparece a liga dos vilões, aparecem os mesmos personagens. Algumas cenas inéditas, mas basicamente focado nos flashbacks. Mas estou bem ansioso aí pela terceira temporada, até porque esse arco do acampamento no mangá com certeza é um dos melhores. E vamos ver se vai ficar bem legal, vai ficar bem interessante, bem adaptado. Boku no Hero é bem interessante, é um belo do ódio, uma homenagem a todas as HQs americanas de super-heróis. Temos o All Might ali que simboliza praticamente o super-homem, todos os seus derivados de herói mega forte, mega poderoso, invencível. Até os traços daquelas cores fortes remetem bastante aí às comics americanas. Então é uma bela de uma homenagem, geralmente temos vários HQs, vários quadrinhos que migram pra fazer, como vai ter agora o anime do Batman. Então sempre fazem essa transição da comic pro anime, pra tentar pegar um público um pouco mais oriental, mas também agradando o público ocidental. Então por que não fazer aí sim um mangá homenageando todos esses heróis dos quadrinhos americanos. Então Boku no Hero é bem interessante, se você não conhece nada e quiser eu faço um vídeo aí, relembrando as outras temporadas, falando um pouquinho da série. Mas tem que deixar like aí no vídeo pra mim saber que vocês querem que eu fale de Boku no Hero. Mas espero ansioso por essa terceira temporada, espero que seja bem legal, bem divertida como foram as outras duas. E que nosso protagonista se desenvolva mais e mais, afinal queremos ver ele com seu poder total funcionando. Não só com 5%, queremos ver Toguro 120%. E é isso aí galera, esse primeiro episódio não deu pra tirar muita coisa, porque é um episódio de flashback, aquele típico episódio que você pula quando dá pra pular. Mas, valeu pra relembrar alguns momentos e deixar ansioso pro que vem aí. Espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados. Até a próxima, não se esqueçam de mandar a coleção de vocês. E até mais, fui.